E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay da Vampira. Mas antes, bora de likezinho. Logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playluk pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok. Entra no nosso servidor do Discord e torne seu membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Sextou, galera. Vitor tá aqui, sem sono, diversão baixa, né, Vitor? Vem aqui, vem aqui, ó. Procura na areia, procura lixo, mexe aí, fuça aí, vai. Limpa o galinheiro, coleta os ovos. Nossa, a gente tá com um tempo. Aplica inseticida na área. Ah, deram uma dica que eu achei sensacional, essa dica. Olha, encontramos uma tigela de cava. Que é o seguinte... Nossa, que nós estamos indo pra escola, é? Boa aula, viu? Nossa, como tá fazendo xixi? Não, tudo bem, tudo bem. É o seguinte... Deram uma dica que eu achei muito boa, que é a seguinte... A gente tá com um bug, infelizmente, aqui nas frutas e tal. Então, pra compensar, a gente faz uma super venda, que vende tudo. E aí a gente compra sem culpa no PC o que a gente precisa. Que seria como se a gente tivesse colhido. Mas não tanto, porque a gente não tá no lucro. Mas, de qualquer modo, não estaria tanto assim no prejuízo. Eu adorei, eu curti, eu vou passar a fazer isso. Então, eu faço essa super venda pra vender tudo de uma vez. Pra gente ir ganhando um dinheirinho. E aí a gente compra depois, por 100 conto, 50, não lembro agora quanto que é. Acho que é 100, né? 100 conto, vende duas frutas dessas, né? É, né? Olha, veio um ovo fecundado, vou encubar no galinheiro. Tenho aqui, ó, pedra. Tenho tigela de cava que eu vou vender. Esse carro aqui também. Fertilizante também vou vender. Vitor, quebrou isso aqui, conserta por favor. Com certeza. Você não tem escolha. Precisa limpar? Não precisa. Ó a galinha onde tá. O que você tá fazendo aqui, galinha? Ai, eles tão com fome, gente. Eu não tenho ração. Não tenho comida. Betinha gostou de ficar na sua versão vampírica, né? Depois de fazer uma maldade. Acho que ela tá sentindo a maldade. Sabe quando você sente a maldade? Ela tá na versão maléfica dela. Olha aqui. Os galas, galinha, o pintinho. É macho. Meu Deus. A gente vai precisar comprar uma galinha, viu? Acho que eu já vou comprar uma galinha agora. Comprar a galinha. Comprar uma galinha marrom. Que a gente já tem branca. Vou comprar uma galinha marrom. Porque a Bela já tá pra partir, né? Então, já vamos comprar já. Meu Deus. Acabou de cair um raio aqui. Nossa, muito perto da galinha nova. Nossa, a galinha nova. Você mal chegou. Já quase foi. Meu Deus. Ou tem puxado também, hein? De chuva. A chuva parece que me persegue nas gameplay, velho. Que saco. Tem peixe aqui. Bora libertar o peixe. O homem não troca de roupa. Coitado. Tô nem aí. Você está aqui pra me servir. Tá? Tô nem aí. E aí? Cadê? Ai, meu Deus. Eu cliquei no botão errado. Ai, eu botei em libertar os... Meu... Ai, como eu sou boa. Eu acho que eu cliquei no botão errado. Eu liberei os peixes. Ai, caramba. Ai, ai. Bom, coloquei Betinha pra treinar aqui. Gente, lembrando mais uma vez. Que eu não quero... Por conta de toda a nossa fic e tal. Eu não quero a batalha amigável. Eu quero a treta. Eu quero poder vencer a treta do zompeiro, entendeu? A treta com a mulher aqui. Que a gente é inimiga, entendeu? Com a Sofia. Meu objetivo é ganhar a treta dela. Nada amigável. Entendeu? Olha. Coincidentemente ou não. O Vitor tem amizade com a Samy, viu? Não é negativa. Mas ele pode ter feito alguma coisa que ela não tenha percebido, né? Qual que era a morte mesmo que tinha explodido? Ela pegada o fogo? Eu não lembro agora. Enfim. Ele pode ter atraído ela na questão. Ah, sou seu amigo. Vou te transformar em vampira. Ela acreditou e ele foi lá e passou ela, entendeu? Ai, galera. E outra coisa que comentaram. Que eu fiquei assim, chocado. Eu fiquei muito chocado. Eu vou falar pra vocês. Deixa eu só pegar aqui e ler o Ginástica Vol. 3. Vou ler aqui. Ai, Deus. É o seguinte. A gente descobriu que o rapaz que até então era pra estar com a criança com o filho da Samy tem três filhos. Ai, a gente ficou pensando. Será que um desses três filhos é dele com a Samy e tal? Cadê essas crianças? Ou algum desses três filhos adotou o filho da Samy? Né? A gente tava com várias dúvidas. Mas uma coisa que a gente tinha certeza era que ele tinha três filhos. Correto? Correto. Uma coisa que a gente percebeu logo quando a gente chegou na casa deles é que tinha três lápides no quintal. Três filhos. Não existe esses três filhos ali naquela casa. Não tem porquê não ter. E tem três lápides ali no quintal. Será, galera? Será? Isso me deixou tão encucado, tão encucado, tão encucado. Que eu vou ter que entrar naquela família pra tentar entender o que é que aconteceu e a gente descobrir ali de alguma maneira. Porque... Não, eu fiquei sem dormir. Eu não dormi essa noite pensando nisso. A gente tem que ir atrás pra tentar desvendar isso daí. A gente não tem dinheiro pra viajar, mas eu vou entrar naquela família pra gente descobrir, galera. Meu, a gente precisa de respostas. Uma coisa certa, precisamos de respostas, precisamos entender o que é que tá acontecendo ali. Caraca, pedi pra ele fazer aqui um peixinho no vapor. Olha só. Ele cozinha super bem, excelente. Aí sim, as crianças já chegam com fome, já vêm comer. Não, não tô com fome não, né? Você tá com pouco, vem comer. Será que teremos respostas? Será que é coincidência? Será que nunca existiu essas... Essas... Sei lá, essas crianças, esses filhos deles nunca existiu. Tão bem, ou tão bem por aí, ou são aqueles três que estão naquela lápide. Ai, meu pai. É confuso. Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem tenso com essa situação. Mas a Laura já chega brava. Botei pra ela jogar um pouquinho aqui pra subir essa diversão. Logo em seguida. Não, logo em seguida não. Porque eu vou pra lá. Eu preciso ir lá, gente. Eu preciso ir lá hoje, agora. Eu preciso é que você encontre coisas pra gente vender aqui, viu? Vai, continua procurando isso aí, homem. Porque essa é a sua função. Preciso dar um nome aqui pra galinha, hein? Não sei que nome dá. Comenta aí. Ah, galinha, onde veio? Galo. Renesmi. Tá querendo... Renesmi tá querendo interagir. Betinha já tá o quê? Com sede. Eu vou ter que pegar o pescocinho do Victor. Não tem o que fazer, gente. Tem o que fazer. Não gosta? Não gosta. Mas não... Ué, tô com fome. A gente vai fazer isso até o momento que a gente achar que basta. Quando a gente fala assim, não, basta, chega. Já usei bastante ele e tal. Aí a gente mete o pé nele. Pronto. Vingança. É a vingança. Quem mandou nos roubar? Quem mandou roubar nossa amiga? Matar nossa amiga? Sumir com o filho dela? Entendeu? É tudo culpa dele, gente. Tudo é culpa dele. Olha que ele veio limpar por conta própria. Que bom que você já tá entendendo qual que é a tua função aqui, viu? Ai, eu não consigo. Calma. Eu não consigo beber plasma. Já bebi recentemente. Hum, tem que esperar quanto tempo pra eu poder beber de novo? Não tem problema. O importante é que ele vai tá aqui quando eu tiver com sede de novo. Botar ela pra comer essa salada. Não vai gostar, mas... Nada vai tá bom. Nada vai tá bom. Ela não gosta de salada, ela não gosta de pegar o pescocinho. Ou seja, ela não gosta de nada. 100% bem, ela nunca vai ficar. Então, fazer o quê? O homem, você tá indo trabalhar? Tá indo trabalhar. Vai lá, vai lá. Traz o dinheiro. Mas, ó, ela não chega a comer completo. Ela já guardou. Botei ela pra vomitar aqui porque ela tá passando mal. O esquema é pescocinho. Prefiro passar mal, ter a culpa por ter pego um pescocinho do que ficar comendo essa comida. Aí, viu? Bom, vamos lá, galera. No Blood Roses. Blood Roses e não sei o quê. Esqueci já. Night Shades e Blood Roses. Vamos lá. Eu vou entrar na família deles só pra gente entender o que é que tá acontecendo ali. Porque ele ter três filhos. E ter aquelas três covas ali. Mano, vamos lá. Ok, estamos aqui. Night Shades e Blood Roses. Vamos lá. Quero saber tudo, gente. Quero saber tudo. Beleza. Estamos aqui. Tá nevando. E era disso aqui que eu tinha falado. Lembra? Três lápis aqui. Três filhos. Essa casa aqui tranquilamente comportaria os filhos. Era pra eles estarem aqui. Eles são novos. O casal. Jovem adulto. Jovem adulta. Então... O filho seria jovem também, né? Aqui tem uma cama só. Cama de casal. E o caixão. Enfim. Muitas questões. Muitas questões. Tem um estandarte de cima, mas não tem nada. Tá. É complicado. Beleza. Seu... Será fiel. Será fiel. Deixa eu ver nas habilidades. Só tem lógica. Putz. Eu achei que ia ter uns negócios todos aqui. Necessidade. Ele é o quê? Ah. Vampiro novato. Ixi. Tá. Relacionamento. Opa. Eita. Que ele não tem só o... Eita. Como é teu nome? O RR? Ur? Teu nome é Ur? Ele tem relacionamento, mas não só com essa moça aqui. Meu... Deus. Ele teve relacionamento com a Melody, com a Samy, com a Michelle. Caraca. E ele tem amizade com quatro crianças até então. Ok. Será que Sandra é a filha da Samy? Creio eu que sim. Tá. Vamos ver aqui na árvore genealógica. Os quatro são filhos dele. Caraca. Tá. Vamos com esse aqui. Filha com Melody Price. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Samuel. Samuel. Michelle. Winston. Ok. Tem aqui Flávia. Flávia. Filha da Samy. Flávia. Flávia. Kudo. Onde será que tá essa criança? E Sandra Price com a Melody. Meu Deus. Ele não tem nenhum filho com a moça que mora com ele. É tudo fora do casamento, cara. Aliás. Eu acho. Eu imagino que eles... Que eles são casados. Deixa eu ver. Almas gêmeas. Um dos cinzas... Ih, querida. Queria te contar, não. Queria te contar, não. Tá. Com a Melody. Mel... Ah, uma gêmea... Meu Deus. Com a Samy também. Meu Deus, gente. Será que a Samy ficou com ele só por conta também dessa questão vampírica? Gente, eu fico passado porque a Samy... Ela tem ligação com os vampiros tudo. Ela quer ser... Ela queria ser uma vampira. Tem filho com vampiro. Nos conheceu ali. A gente falou que iria ajudar ela quando a gente pudesse. Mano, que história maluca. Há umas gêmeas também. Tipo, não foi só uma... Uma pegação. Não, porque tem amizade 100% e romance 100%. E olha... A criança aparentemente está bem. Flávia Cudo... Tá bem. Ela tá em algum lugar. Aonde será que essa criança tá? Não sei se é porque ela é bebê. Provavelmente seja por isso. Mas eu tentei ligar pra... Pra tentar... Ir lá. Onde ela tá. Onde ela mora. Mas... Não aparece. Onde será que essa criança mora? E ó... Entrei aqui no MC Command Center e pais. Será fiel. Blood Rose. E a Samy Cudo. Mano... A gente precisa ter contato com essa criança. Eu quero ter contato. Eu quero visitar. Sabe? Meu Deus. Onde será que essa criança tá? Ai, gente. Que história... Maluca. Tá complicado, viu? Bom, deixa eu cuidar dessas crianças. Faz a lição. Dorme não. Dorme não. Vai fazer a lição de casa. Ah, apesar que é sexta-feira. Ah, hoje é sexta-feira. Você vai fazer a lição de casa amanhã. Brinca. Vai fazer outra coisa, menina. Cara, ela tá ficando forte, hein? Ela tá ficando forte. Vou dar mais uma treinada. Apesar que eu acho que ela tá... Não. Tá confiante. Vou dar mais uma treinada. Boxe aí. Porque a gente vai vencer essas lutas aqui, viu? Enfim. As crianças devem tudo dormir. Tá bom. Sexta-feira, se vocês querem dormir, você tá bom. Tá bom. Dorme cedo. Vou fazer dinheiro hoje, não. Até pensei em vender as coisas aqui agora. Mas, ah, não vou fazer isso, não. Tá maior chuva. Vai cair um raio na minha cabeça que eu tenho certeza. Vou deixar por isso mesmo. Vou deixar ela treinando aqui. Acaçando tudo. Que história maluca desses Blood Roses aí, viu? Tô intrigado. Onde tá a criança? Bom, galera. Então é isso. O episódio já fica ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like e comentar bastante. Lembrando que já, já tem cobertura do The Sin Summit. Behind The Sin. Tá? Assiste aí. Não estou sozinho. Tô com o MT Sims. Tô com o Plum Bob Kingdom. Tô com o Elvis. Play Live. Beleza? Tamo todo mundo junto aí pra fazer essa cobertura desse tal anúncio super gigantesco que está por vir. Beleza? É isso. Vou ficar na praia. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.